Uma tragédia e um crime Nesta quarta-feira, uma mulher grávida de 24 anos morreu em um acidente na BR-060, em Goiânia Logo após o acidente, muitos curiosos pararam na BR para acompanhar o resgate Algumas pessoas filmaram tudo com o celular E foi uma dessas pessoas que flagrou a prática de um furto Segundo o relato, o homem de camiseta roxa e bermuda retirou um farol do carro da gestante morta e colocou no carro dele O vídeo mostra o momento em que ele deixa o local tranquilamente O veículo dele é um Honda Civic Prata, ano 2003, com placa de São Paulo Existem imagens, existem denúncias de populares que foram comunicadas e repassadas para a polícia rodoviária Então nós já sabemos quem é, qual é o carro, o ano do carro, por onde esse carro circula E com essas diligências, a qualquer momento, esse cidadão poderá ser preso e encaminhado para a delegacia especializada De acordo com a PRF, os furtos em casos de acidentes e tombamentos de cargas em rodovias são mais comuns do que se imagina Já tivemos aí dezenas de casos onde as malas, mochilas, celulares, eletroeletrônicos Inclusive documentação com a carteira e dinheiro que eles acabam levando Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deste suspeito Deve acionar a polícia militar através do telefone 190 ou Polícia Rodoviária Federal no 191 O denunciante não precisa se identificar O excesso de curiosidade levou muitos motoristas a pararem os veículos em plena rodovia Para ver de perto o acidente O estacionamento no local é proibido, segundo o Código de Trânsito Brasileiro Pode provocar outros acidentes e fazer mais vítimas